O Cruzeiro venceu de novo o Atletique no Mineirão, dessa vez 2 a 1 e vai disputar a decisão, não é isso? Léo Figueiredo! Fala Canhão! Foi isso mesmo, o Cruzeiro ganhou a segunda, ganhou os dois confrontos contra o bom time do Atletique, viu Antônio Carlos? O Atletique foi a grande sensação desse campeonato mineiro, a grande surpresa, se organizando muito bem fora de campo e a consequência veio dentro do campo. O Atletique virou SAF, teve um investimento, fez algumas contratações, nada de muito badalado, mas trouxe o Roger, o Roger acabou de encerrar a carreira como jogador e primeiro trabalho como treinador e foi um ótimo trabalho. Um time muito organizado, que fez a segunda melhor campanha e que valorizou bem essa classificação do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ganhou duas vezes da segunda melhor campanha, do melhor time do interior. Isso coloca o Cruzeiro, na minha opinião, já em outro patamar. Ainda não é o patamar que o torcedor quer, que é o patamar de volta, lá em cima, muito grande, brigando por títulos, com um time recheado de grandes jogadores, mas é um patamar acima daquela lama que o Cruzeiro viveu nos últimos dois anos. Este time do Cruzeiro pode ainda não estar pronto para um G4 para ganhar a Série B, mas este time do Cruzeiro não fica na parte de baixo da tabela, porque é um time consistente. Este time do Cruzeiro dificilmente vai fazer feio numa decisão contra o Atlético. O Atlético é favorito? É. Tem um time superior? Tem. Tem um elenco bem melhor que o do Cruzeiro e um trabalho já pronto. O Atlético é o grande favorito para ser campeão mineiro. Mas o abismo que existia entre Atlético e Cruzeiro, ele foi um pouco diminuído por causa do trabalho do Paulo Pessolano. O que o torcedor cruzeirense temeu num primeiro clássico, o Cruzeiro fazer feio num jogo contra o Atlético, não aconteceu e acho que não acontecerá numa final contra o Galo. O torcedor do Cruzeiro tem mais confiança neste trabalho. Ainda falta o Cruzeiro melhorar, contratar alguns jogadores? Sim, tem espaço para isso. Mas é um Cruzeiro que chega na final consistente. Repito, não é o favorito, é o Atlético. Mas o Cruzeiro chega mais consistente e com certeza dando mais esperança ao seu torcedor de quem sabe, num clássico, um jogo único, surpreender o atual campeão brasileiro e o Cruzeiro ser campeão mineiro. Vamos falar muito disso essa semana toda, viu, Canhão? É, muito obrigado, Léo Figueiredo. O atacante Vitor Roque, um dos destaques do jogo de ontem, também na temporada, foi quem garantiu a vitória sobre a equipe São João Del Rey. Vamos ouvir de novo na voz do garoto que marcou o gol Celeste. Enio Lima. Vai para a cobrança, o João Paulo ergueu, o Vagninho chegou, olha o Torca, olha a sobra da chance, bateu, marcou, marcou. Chegou Celeste, chegou Celeste, chegou Celeste, chegou Celeste, chegou Celeste, o gol da justiça, na cobrança de falta, fechando pelo lado esquerdo, a bola sobrou com vaguinho na assistência, com o peito com ombro, e aí ficou fácil pra ele cumprimentar as redes, o garoto travesso Celeste, ele deixa a sua marca, hashtag macou, macou, Vitor Roque, Vitor Roque, ele sempre acredita, como ele não tem bola perdida, ele é brutal, faz o segundo do time Celeste, dois para o Cruzeiro, um para o Atletique, Vitor Roque, Vitor Roque, Vitor Roque, o moleque travessa o Celeste, é gol Celeste, é gol Celeste, é gol Celeste, pra ficar opa, anda demais, ô Mineiro, canta que sai gol do setor Celeste, Álvaro! Tem estrela, tem muito mais do que estrela, esse garoto não tem estrela, ele tem cinco estrelas, cinco estrelas, a bola sobra pra ele com uma tranquilidade, com uma facilidade dentro da área, no bate e rebate sobrou pra quem? Poderia ter sobrado pra muita gente, mas sobrou pra ele pro garoto, pro garoto encantado de Timóteo, pro garoto do Vale do Aço, pro garoto Vitor Roque, Vitor Hugo, Vitor Hugo, Vitor Hugo, Vitor Hugo Roque Ferreira, Vitor Hugo Roque Ferreira, Vitor Roque, mexe, remexe, estremece, enlouquece de vez a nação azul, o Cruzeirão mais que voltou, o Cruzeirão mais que voltou, Cruzeiro 2, eu falei e vou repetir, alô finalíssima, preparo o tapete vermelho, que o Cruzeiro voltou, Cruzeiro 2, Atletique 1! 6 horas 10 minutos e voltou o mesmo Álvaro Damião, depois de duas temporadas voltando a uma... E só pra finalizar esse vídeo aqui, Unidos Pelo Cruzeiro, quero pedir o apoio de todos vocês que chegaram até aqui pra tá deixando seu like no vídeo aí, que fortalece bastante aqui o canal Unidos Pelo Cruzeiro, e pra aqueles que ainda não é inscrito no canal, que possa tá se inscrevendo, e não se esqueça de ativar o sininho de notificação toda vez que um vídeo for postado aqui no canal Unidos Pelo Cruzeiro, vocês estarão sendo noticados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro. Unidos Pelo Cruzeiro